O que escreve a história do valor de uma empresa não é o que aconteceu no passado e nem o que acontece no presente. É o que vai acontecer no futuro. Nesses 20 anos de XP, eu errei muito. Muito mais do que você imagina e muito mais do que eu lembro. Mas eu também aprendi muito. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa jornada foi o seguinte. Gerar equity é uma lei que qualquer empresário que almeja ser grande jamais pode ignorar. O caminho com certeza não será fácil. Eu enfrentei muitos obstáculos na minha carreira, tive que me desfazer de bens e por muitos anos eu mal tive um salário. Quando eu fudei a XP, eu não era uma pessoa diferente do normal ou muito menos um gênio. Mas eu tinha duas qualidades que foram fundamentais nesse processo. Eu tinha uma visão de longo prazo de onde nós, da XP, poderíamos chegar. E eu tinha uma clareza do que era necessário ser feito para conseguir chegar lá. Muitos de mim disseram que isso era impossível. E quando te disserem que também é impossível, tenha paciência. A resposta virá com o tempo. Nessa finclass, eu te ensinaria a fazer o impossível. Te ensinarei todos os segredos e aprendizados que obtive nesses 20 anos de XP. Meu nome é Guilherme Eschmol. Eu sou fundador da XP Inc. E essa é a minha finclass. Eu sou fundador da XP Inc. Eu sou fundador da XP Inc. Eu sou fundador da XP Inc.